Em certo dia, a hora, a hora da meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina, agora morta, ia pensando quando eu vi a porta do meu quarto um soar devagarinho e disse essas palavras tais, é alguém que me bate a porta de mansinho, há de ser isso e nada mais. Ah, bem me lembro, bem me lembro, era no glacial dezembro, cada brasa do lar sobre o chão refletia sua última agonia, eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava, repouso em vão, a dor esmagadora destas saudades mortais, pela que ora nos céus os anjos chamam Lenora e que ninguém chamará mais. E o rumor triste, vago, brando, das cortinas e acordando, dentro do meu coração um rumor não sabido, nunca por ele padecido, enfim, por aplacá-lo aqui no peito, levantei-me de pronto e, com efeito, disse, é uma visita amiga e retardada que bate às estas horas tais. É visita que me pede a porta entrada, há de ser isso e nada mais. Minha alma então sentiu-se forte, não mais vacilo e desta sorte falo, imploro de vós, ô senhor, ô senhora, me desculpeis por tanta demora, mas como eu, precisando de descanso, de acuchilava e de tão manso e manso, batestes, não fui logo prestemente certificar-me que aí estás, disse a porta escancaro, acho a noite somente, somente a noite e nada mais. Com um longo olhar escruto a sombra que me amedronta, que me assombra e sonho que nenhum mortal haja sonhado. Mas o silêncio amplo e calado, calado fica e quietação quieta. Só tu, palavra única e dileta, Lenora como o último suspiro escasso da minha boca triste sais. E o eco que te ouviu murmurou-te no espaço, foi isso, nada mais. Entro com a alma incendiada, logo depois de outra pancada. Sou um pouco mais tarde, eu voltando-me a ela, seguramente há na janela, alguma coisa que sussurra, abramos. Ela fora o temor, eia, vejamos. A explicação do caso misterioso destas duas pancadas tais. Devolvamos a paz ao coração medroso do vento e nada mais. Abra a janela, de repente, vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não me despendeu em cortesias. Um minuto, um instante, tinha o aspecto de um lorde de uma leire pronto e reto, movendo-se no ar as suas negras alas acima voa dos portais. Trepa no alto da porta em um busto de palas, trepado fica e nada mais. Diante da árvore feia e escura, aquela rígida postura, com um gesto severo, triste pensamento, sorriu-me ali por um momento. E eu disse, ó tu, que das noturnas plagas vens, embora a cabeça nua tragas, sem topete não és ave medrosa, dize os teus nomes senhoriais. Como te chamas tu na grande noite umbrosa? E o corvo disse, nunca mais. Vendo que o pássaro entendia a pergunta que eu lhe fazia, fico atônito, embora a resposta que dera, dificilmente lhe a entenderam. Na verdade, jamais o homem há visto terra semelhante a isto, uma ave negra friamente posta num busto acima dos portais. Ouvi uma pergunta e dizer em resposta que este é seu nome, nunca mais. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário, como se essa palavra escassa que lhe disse e toda sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu, nenhuma, não chegou a mexer uma só pluna, até que eu murmurei. Perdi outrora, tantos amigos tão leais, perderei também este regressando à aurora. E o corvo disse, nunca mais. Estremeço a resposta ouvida, é tão exata, é tão cabida. Certamente, digo eu, esta é toda a ciência que ele trouxe da convivência. De algum mestre infeliz ou acrabanhado, que implacável destino a castigado, tão tenaz, tão sem pausa nem fadiga, que dos seus cantos usuais, só lhe ficou, na amarga e na última cantiga, este estribilho, nunca mais. Segunda vez, nesse momento, sorriu-me o triste pensamento. Vou sentar-me de fronte ao corvo magro e rudo, e mergulhando no veludo da poltrona, que eu mesmo ali trouxera, achar, procuro, a lugubre crimera, a alma, o sentido, o pavido segredo, daquelas sílabas fatais, entender o que eu quis dizer, a ave do medo, grasnando a frase, nunca mais. Assim, posto, devaneando, meditando, conjecturando, não lhe falava mais, mas se não lhe falava, senti o olhar que me abrazava. Conjecturando, fui, tranquilo, a gosto, com a cabeça no macio encosto, onde os raios da lâmpada caíam, onde as tranças angelicais de outra cabeça outrora ali se desparziam e agora não se esparzem mais. Supus, então, que o ar, mais denso, todo se enchia de um incenso, obra de serafins que, pelo chão roçando, do quarto estava maneando um ligeiro turíbulo invisível. E eu exclamei, então, um deus sensível, manda repouso a dor que te devora. Desta saudade, os mortais, eia, esquece, eia, ouvi desta extinta lenora. E o corvo disse, nunca mais. Profeta, o que quer que seja, ave demônio que negrejas, profeta sempre escuta, ou venhas tudo inferno onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado, venha do temporal que te há lançado, nesta casa onde o horror, o horror profundo, tem os seus lares triunfais. Dizem-me, existe por acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse, nunca mais. Profeta, o que quer que sejas, ave o demônio que negrejas, profeta sempre escuta, atende, escuta, atende, por este céu que ela insistende. Pelo deus que ambos adoramos, fala, dizia esta alma, se é dado, ainda escutá-la no Éden, celeste a virgem que ela chora, nestes retiros sepulcrais. E essa agora que nos anjos, no céu os anjos chamam Lenora, e o corvo disse, nunca mais. Ave o demônio que negrejas, profeta o que quer que sejas, cessa, ai, cessa, clamei levantando-me, cessa, regressa, regressa ao temporal, regressa, a tua noite, deixa-me comigo. Vai-te, não fica no meu casto-abrigo, pluma que me lembra esta mentira tua, tire-me ao peito essas fatais. Garras que, abrindo vão, a minha dor já crua, e o corvo disse, nunca mais. E o corvo aí fica, eilo trepado, no branco mármore lavrado, da antiga palas, eilo imutável ferrenho, parece-me ao ver, lhe dura o senho, um demônio sonhando a luz caída, do lampião sobre a ave aborrecida, no chão espraia triste sombra, e fora daquelas linhas funerais, que flutuam no chão, a minha alma que chora não sai nunca, nunca, nunca mais. Lígia das bruxas para os senhores. Esse é o poema O Corvo, do Edgar Allan Poe, traduzido pelo Machado de Assis, que eu pessoalmente gosto muito, tem aqui também a tradução clássica do Fernando Pessoa também, que é um grandissíssimo poeta, o maior poeta da língua portuguesa, mas eu vou deixar para vocês baixarem na Z Library, é muito fácil de achar, é só colocar O Corvo, Machado de Assis, Allan Poe, não é muito difícil, mas eu coloco o link para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.